O ano é 1994, final da Copa do Mundo. O Brasil inteiro direcionava sua atenção para uma bola que estava a quilômetros de distância. Todo mundo sabe que não dá para mover um objeto com a força do pensamento, mas naquela hora eu aposto que muitos esqueceram que isso é impossível. Ao longo dos tempos, não faltam relatos extraordinários da ação da mente sobre a matéria. Pessoas alegando mover objetos sem nenhum tipo de contato físico, histórias de levitação de yoguis e de santos da igreja católica. Tudo isso é muito interessante, mas normalmente não passa de tema de ficção científica. O pesquisador Dean Rading, do Instituto de Ciências Noéticas, iniciou uma série pioneira de pesquisas sobre micropsicocinese. Psicocinese é o nome do suposto fenômeno de mover um objeto físico usando apenas a mente. E micro, porque seria mais fácil detectar esse fenômeno em sistemas de pequena massa, como átomos, que são mais sensíveis a perturbações. O experimento funciona assim. Juntamos um laser, uma fenda dupla e uma câmera. O laser emite luz, que ao passar por duas aberturas resulta em um padrão de interferência, que é registrado pela câmera. Caso uma das aberturas seja bloqueada, o padrão muda drasticamente. Até aí nada novo. A novidade é que participantes tentam bloquear a abertura usando apenas a sua mente. Com um detalhe, há duas categorias de participantes. Meditadores experientes e não meditadores. E os resultados são surpreendentes. Os participantes conseguem interferir no experimento, mas apenas os meditadores realizam a tarefa com sucesso. Como os resultados contrariam o esperado, são naturalmente polêmicos. Para torná-los mais precisos, é necessário que outros pesquisadores repliquem o experimento. O meu nome é Gabriel, eu sou doutor em Física e eu estou propondo uma replicação inédita dos experimentos do Dr. Redding. A pesquisa já foi aceita pelo Instituto de Psicologia da USP e acontecerá nesse laboratório da Física. Mas precisa de suporte financeiro, já que o pedido de bolsa foi recusado por um órgão público de fomento à pesquisa. E é aí que você entra. A verba arrecadada será direcionada para a aquisição de equipamentos e para financiar um estágio nos Estados Unidos, supervisionado pelo Dr. Redding. Você pode ajudar a investigar uma pergunta que perdura por séculos. O que é a consciência? Caso os resultados se confirmem positivos e a consciência tenha a real capacidade de atuar na matéria à distância, percebemos a evidência de um tipo de força ainda desconhecido pela Física. Nesse caso, a consciência passaria a ser vista como um ingrediente fundamental do Universo. Além de uma maior compreensão sobre a natureza da realidade e desenvolvimentos tecnológicos inimagináveis, é possível vislumbrar as transformações culturais que isso traria, já que algo de natureza semelhante tem sido dito por antigas filosofias espirituais. Atualmente, temos tecnologia suficiente para investigar o tema laboratório. Porém, ainda são grandes as dificuldades para empreender esse tipo de pesquisa. Por isso, convido você para fazer parte dessa iniciativa. Obrigado. 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 Obrigado.